O Jornal agora é sério, a voz da favela dá um gás, estamos no ônibus aqui, é o famoso transporte escolar misto, é uma mistura entre estudantes e munícipes, então o transporte escolar aqui no município ele é misto, presta atenção nas condições do ônibus, meu irmão, olha só, o velocímetro não funciona, olha só, é no ônibus Portanto é isso, não gás, essas são as condições da empresa que transporta os estudantes, mas o ônibus não tem nenhuma identificação, olha só, o ônibus não tem nenhuma identificação de escolar, é um transporte misto e um ônibus que não funciona nem o velocímetro, né, põe em risco os estudantes e também o motorista. E aí, firmeza só? Fábio, 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 Fábio O que é isso?